O Zé da Jena 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 passa a noite na tasca Diz eu que é por causa do filho O desgraçado rotido na paz a noite em casa Diz eu que é por causa do filho O Zé da Jena 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 But still she knows not to cry She's gonna try not to cry She cries the Lord, she prays the Lord A million miles on her face She cries the Lord, she prays the Lord A million miles on my way too far from home A million miles on her face